Queremos dar! Queremos dar! Queremos dar! Eu quero justiça! Eu quero justiça! Esta é a revolta da população da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, depois de uma operação da polícia que resultou na morte de 24 suspeitos de pertencerem a uma rede de tráfico de droga e um agente policial. Os residentes da favela falam de um autêntico massacre. Em volta de umas oito e pouca da manhã, um humilhante invadiu a minha casa. Como eu moro na comunidade, eu não tenho como botar para fora, entendeu? Já estava baleado, ferido e logo assim atrás chegou as polícias. Nisso eles entraram, perguntaram se tinha alguém. Eu só balancei a cabeça que sim, porque eu tenho a minha família aqui dentro. E eles já saíram entrando e assassinaram o menino dentro do quarto da minha filha. A polícia apreendeu todo um arsenal de armas de fogo e granadas e tem uma versão diferente dos acontecimentos. Diz que agiu em legítima defesa. A execução que houve na operação foi do policial, infelizmente. Esse foi realmente executado friamente pelos traficantes lá. As outras mortes que aconteceram, infelizmente, foram de traficantes que atentaram contra a vida dos policiais e houve a resposta e acabaram sendo neutralizados. É simples assim. Esta operação foi a mais mortífera da história do Rio de Janeiro e aconteceu apesar do Supremo Tribunal Federal do Brasil ter proibido este tipo de rares nas favelas durante a pandemia. Vários grupos de direitos humanos, como a Amnistia Internacional, exigem uma investigação.